Olá, estamos no módulo 2. Estudaremos Modernidade, Subjetividade e a Psicologia aplicada ao direito civil e penal. Completando os nossos estudos, teremos o projeto Leitura. O objetivo desse projeto é a melhoria da leitura e interpretação, bem como auxiliar no processo de construção do conhecimento. Ao final do módulo, teremos o questionário avaliativo. Fiquem atentos aos prazos. Bons estudos!